Olá, estamos de volta. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A decisão é provisória e foi tomada em ação movida pelo PDT. Ramagem é amigo da família Bolsonaro e foi escolhido pelo presidente para chefiar a Polícia Federal, em substituição a Maurício Valeixo. Na decisão em que suspendeu a nomeação, Moraes afirma que pode ter ocorrido uma violação dos princípios constitucionais, da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. A relação de Ramagem com o presidente e os filhos dele começou em 2008, quando Ramagem chefiou a equipe de segurança de Bolsonaro. Na época, ele era candidato à presidência da República. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania está realizando nesta quarta-feira uma ação educativa, com foco na higienização e orientação para jovens e adolescentes em situação de rua. A atividade acontece na Praça das Lavadeiras, que fica acima do túnel da Avenida Cristiano Machado, no bairro Colégio Batista, região leste da cidade. O objetivo é sensibilizar adolescentes e jovens que vivem nas ruas e usam a praça como local de convivência, reforçando as orientações sobre os riscos à saúde causados pela Covid-19. Além da higienização das mãos e da distribuição de lanches, as equipes conversam com os jovens sobre as suas necessidades sociais. As ações são realizadas pelo Centro Pop Miguelim, serviço da Prefeitura, que acompanha e oferece alternativas de saída das ruas para crianças e adolescentes, em parceria com o Serviço Especializado de Abordagem Social da Regional Leste. Ana Flávia de Oliveira, para o Horizonte Notícias Informa. Aplausos. 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 Tchau, tchau.